O que mais queres de mim se o passado é a prova desse humor? Mas eu tenho valor pra escapar para sempre dessa dor Sei que muito perdi, parece que muda essa hipocrisia Eu não sei por quanto tempo vou viver essa mesma mentira Não, não fico sufocando assim, você roubou meu coração Não me quero a nada mais Sim, prefiro ser um perdão, porque te dava tudo enfim Mas não me quero a nada mais Não me quero a nada mais Já não posso seguir, desistir dessa estranha sensação Que me congela a pele como um inverno fora de estação Quando vejo seus olhos de repente tem uma recaída Tudo perde o sentido e me bate o vazio assim no vivo Eu queria te deixar partir, não sei tempo em seu tempo E não saio por aí de ser, não será dona do meu sentimento Não, não fico sufocando assim Você roubou meu coração Não me quero a nada mais Sim, prefiro ser um perdedor Porque te dava tudo enfim Mas não me quero a nada mais Sim, prefiro ser um perdedor Porque te dava tudo enfim Mas não me quero a nada mais Não me quero a nada mais Não, não fico à nada mais Não, não me quero a nada mais Obrigado.